Marinette, essa música é pra você. Eu não preciso de declarações. O Eijan, canta! Pra você, Marinette. Ele tá cantando pra você. Minhas mais sensíveis palavras. Palavras. Não preciso de um sol se pondo. Nem nadar no mar com golfinhos. Golfinhos? Eu não quero nada assim. Eu não quero nada assim. Pois com seu silêncio Ouço um coração batendo Como asas de uma borboleta voar A melodia que eu amo ouvir A melodia que me faz sorrir Meu coração bate junto ao seu A melodia que diz que eu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo